Paz do Senhor Jesus Cristo, amados, preciosos irmãos, em Efésios, capítulo 5, versículo 29, diz Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Algumas traduções diz, alimenta e protege, alimenta, aqui diz alimenta e cuida dele, outras diz alimenta e sustenta. Vemos esses dois aspectos importantes da graça, porque é muito necessário. Estando nós neste mundo caído, ainda não recebemos um corpo glorificado, precisamos aprender a importância do temor e da fé. A dependência da graça é maravilhosa, não debaixo de culpa, mas aproveitando mesmo essa graça oferecida. Tanto que Romanos 5, 17 diz que aqueles que tomarem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida. Olha, ele diz ali que Cristo cuida da noiva e alimenta. Para que uma semente germine e se transforme num belo fruto, além da nutrição, é preciso a proteção. Além dela receber nutrientes saudáveis, é importante que não receba toxinas. Lembra da história de uma irmã que foi comer um pêssego? E o pêssego era horrível. Depois ela foi descobrir que aquele pé de pêssego estava em cima de um bueiro. Nutrindo-se daquela água de esgoto, é óbvio que a planta estava doente. A planta não tinha como produzir bom fruto, porque estava se alimentando de água podre. Assim, amados, neste mundo, temos o sangue de Jesus para nos purificar. Aqui está a proteção. Quando habitamos no esconderijo do Altíssimo. Lá em Êxodo 12, 23, diz que o sangue de Jesus nos protege. Para que o anjo da morte, o anjo do Sidor, não possa nos tocar. E, além de tudo, o sangue nos purifica para que o Senhor possa vir e agir naquela situação. Olha que coisa tremenda. Para uma semente crescer, além da nutrição diária da graça, do estar se alimentando no Espírito, a oração em línguas, a adoração, a comunhão com a palavra, com Deus, com os irmãos cheios do Espírito Santo, a comunicação com os necessitados, exercitar o que você já sabe. É quando você reparte o que você já sabe que Deus multiplica. Então, além da graça, é preciso haver o quê? Proteção. Se, por um lado, precisamos aprender a nos abrir para Deus, é preciso prudência para nos apartar do mal. Estando neste mundo, com uma carne fraca, é preciso usufruir não só da alimentação da graça, uma nutrição diária, o alimento da fé. Estamos ouvindo essa palavra? Esta é a árvore da vida. A palavra de Deus é espírito e vida. Diz lá em João 6, 63. É alimentar-se da árvore da vida. Nós ficamos fortes quando ouvimos a palavra no Espírito. A palavra pregada no Espírito, ouvida no Espírito com a intenção de honrar o Senhor. Pela graça. Então, além da nutrição espiritual, dessa busca diária do Senhor, deste andar com Deus, como Enoque andou, pela graça, com moderação. Além dessa alimentação boa, é preciso proteger a semente das contaminações deste mundo. Além de estar ouvindo e praticando a boa palavra, além de estar se enchendo dessa atmosfera celestial, respirando essa graça, se alimentando, bebendo, se for concedido beber desse Espírito. Além dessa nutrição, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Louva a Deus para a tua vida, que todos os dias está parando por um tempo para ouvir a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, alimentar a sua fé. Como uma plantinha que está sendo alimentada e está crescendo forte e saudável. Neste corre-corre, nessa lufa-luva, as pessoas não têm tempo para isto. Elas pensam que isso é sabedoria, mas o homem que não para na presença do Senhor, a Bíblia chama de louco. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim, os loucos não pararão na tua presença. Então, o inimigo faz elas correrem para lá e para cá, se distraírem com isso, distraírem com aquilo, mas elas não têm tempo para o que? Alimentar a sua fé, nutrir a sua fé. É como um celular que está recarregando sua bateria. Nós vemos que na presença do Senhor somos fortalecidos. Todo dia Ele quer nos fazer avançar, acrescentando mais graça e mais glória. mais da sua sabedoria, da sua paz, do fruto do Espírito Santo, da alegria e do amor, mais dons. O Senhor sempre está nos fazendo progredir e avançar. Não negará bem alguns que andam na retidão, diz o Salmo 84. A retidão, nós somos retos pelo sangue de Jesus e pela ajuda, assistência, orientação, capacitação do Espírito Santo. Então eu falei que o nutrir-se é grande sabedoria. Sabe, amado, você não pense que isso é uma coisa comum. Uma pessoa que come desse maná celestial todos os dias, o pão nosso de cada dia, é muito raro. Hoje as pessoas ouvem uma vez por semana, lá no domingo, uma palavra psicológica de 15 minutos e pronto. Mas nós temos aprendido que todos os dias precisamos repor isto, nos alimentar. E ao outro lado que eu falei da proteção, é lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Você sabe que uma vez só as vestes foram lavadas para a salvação. Ele disse, Pedro, você já está limpo pela palavra que eu já te preguei. Agora lava os teus pés. Então, o que vemos é que o sangue para a salvação foi derramado uma vez, mas para a purificação ele é contínuo. Cada vez que eu penso algo que é trevas, eu digo, Senhor, tem misericórdia, me perdoe, cobre com teu sangue. Entende como é? Estar se limpando no sangue de Jesus. Isso é o temor do Senhor. Quando Moisés chegou diante de Deus, eu disse, tire a sandália, o pó da sua sandália. Veja. Vi alguma coisa que tirou a minha paz. Senhor, me perdoa, cobre com teu sangue. Falei alguma coisa que tirou a minha paz. Senhor, tem misericórdia, cobre com teu sangue, me ajude, me ajude, me limpa agora. Pensei alguma coisa que desagradou o Senhor. Não estou falando de andar debaixo de culpa, de condenação, estou falando do temor do Senhor, a aplicação do sangue. O sangue purifica. É o sangue que nos purifica. E uma planta que está se nutrindo e se mantém pura, não há impedimento. Ela vai chegar à frutificação inevitável. Muitas vezes a pessoa se alimenta, mas ela não se purifica. Então, aquele veneno que vem, aquela toxina que vem, acaba destruindo toda aquela semente. Não é assim? Olha, as contaminações do mundo. Se eu vi o algo que não devia, se eu cobro que teu sangue tem misericórdia. Não espera cinco, dez, vinte minutos. Não espera até de noite para falar isso. No exato momento que você sentiu que a paz saiu de você, ó, limpe-se. Aquele momento. Jesus pode voltar a qualquer momento, a gente não sabe. Qualquer momento será o rápido da igreja. A qualquer momento a turbeta vai tocar, né? Então, o temor do Senhor é estar se limpando passo a passo. Você observa que a paz saiu, limpe-se. E se você não sabe o que você errou, diga, Senhor, soma o meu coração. O que diz o Salmo 139, 23, 24? Também o Salmo 19, lá, 13, 14, fala de pecados ocultos. Então, às vezes, soma a minha paz, mas você não sabe. Diz, Senhor, soma o meu coração, me faz me arrepender. Me faz eu me arrepender, não só pedir perdão. Não quero ficar pedindo perdão como um mantra, como um passo de mágica, como uma brincadeira. Não, não. Eu quero me arrepender de verdade. Eu quero ter nojo do pecado. Porque me foi concedido não apenas ser perdoado, mas receber poder de purificação no coração para que eu venha a odiar esse pecado e rejeitá-lo, né? A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, eu quero, Senhor, aprender a me nutrir com graça e quero aprender a estar puro diante de ti. Porque o coração puro ele continua percebendo a Deus. O coração puro ele não decresce, ele não diminui. O coração puro ele não perde porque ele está sendo nutrido com graça, mas ele está se separando do mundanismo, da carnalidade, do pecado, da vaidade, do orgulho e da mágoa. Então, ele... nos o mundo Obrigado.